Música Fala galera, quem é o Foguinho? Eu sou esse daqui mais um vídeo para o canal E no vídeo de hoje galera, trazendo pra vocês aqui um novo simulador de fazenda Um jogo onde você pode ter seus tratores, trabalhar e também comprar novos equipamentos Eu falei trator porque tem um aqui na minha frente, mas tem ali uma plantadeira Tem aqui meu silo, e aqui atrás tem a set da minha fazenda Vocês podem ver que lá tem uma prancha lá para eu colocar na frente da colheitadeira Na frente eu estou tirando a câmera, tem a minha humilde residence, tem a minha casa Então é um jogo onde você pode trabalhar e ter sua vida aqui de fazendeiro Para quem curte esse jogo também tem o modo multiplayer Que eu vou trazer o próximo vídeo se a gente bater a meta de 5 mil gostei Então deixe aquele seu likezão no vídeo E bora conferir aqui o Farm Simulator USA2 A empresa resolveu esse jogo e ia lançar a versão 3 Porém eles resolveram tudo o que seria de novo na versão 3 Colocar em atualização, então chegou a compatibilidade para o gamepad Chegou o multiplayer também Então vamos entrar aqui no meu trator galera Uma coisa que eu gostei muito é a animação Tem uma animação abrindo a porta, subindo mesmo Então é um jogo bem realista Um jogo assim que poucas pessoas falam dele Mas é um game bem top né Então estamos aqui no nosso tratorzinho A gente tem as opções aqui galera Assim quando você vem, se você jogar o gamepad some todos os botões Mas tem aqui para a gente trocar a câmera Tem uma camerazinha de trás Tem uma camerazinha aqui de fora que é bem legal E galera, muita gente vai perguntar se esse jogo é pago ou é grátis Galera, ele é pago tá Porque ele tem modo multiplayer e tudo mais Se eu não me engano o multiplayer é a parte Você compra o jogo e tem que pagar o multiplayer para jogar Se eu não me engano é isso Se eu não estiver enganado E eu vou deixar um aplicativo aqui na descrição Para quem quiser ganhar dinheiro assistindo o vídeo Sério mesmo, você pode baixar o aplicativo Faz o cadastro lá pelo meu link E você assistindo o vídeo você ganha dinheiro Onde você pode comprar gift card Para comprar coisa aqui na Play Store Você pode sacar esse dinheiro Então vou deixar o link aqui na descrição Você baixa e faz o cadastro Que é muito top esse aplicativo E você pode comprar esse game aqui E se divertir bastante Tanto que aqui eu vou até descer aqui do meu trator Descer aqui de boa Tem uma animação sensacional Bem legal isso aqui Tem ali os farol do trator Então é um game Tipo um farm brasileiro Se tivesse mod Não sei se às vezes pode vir até mod para esse jogo Tem até um farm BR que eu quero trazer um vídeo para vocês Que é bem legal Que é grátis daí Mas olha na minha caminhonete Isso aqui é minha caminhonete Posso usar aquele rolezão Bem legal E eu vou mostrar os equipamentos Vou abrir o menu aqui Vou abrir o menu aqui do jogo Aqui em Fields galera É a fazenda Tem aqui onde eu estou Aqui em cima E olha o tamanhão da fazenda Ela é muito grande Bem gigante aqui Vamos nos equipamentos Você sai com uma caminhoneta Você também tem aqui Um quadriciclo Que é um ATV Você pode vender ele Se tiver precisando de dinheiro Você tem seu trator Tem essa colheitadeira E é isso Vamos lá para a colheitadeira Eu nem sei onde é que ela está Eu tenho que ver Quais são meus campos também Acho que é aqui Seasons Aqui é o marketing Aqui é o valor Que estão pagando Tem os animais também Aqui Eu não sei como é que funciona isso Eu sou bem noob nesse jogo Sério mesmo Sou bem noobzão Vou até descer aqui Da colheitadeira É mais um vídeo Mostrando o jogo Do que em si Trabalhando aqui Porque é um pouquinho mais complicado Que o Farm Simulator Como ele é mais realista Ele não é tão rápido Assim tipo você já pega E sai correndo Se eu não me engano Esse campo aqui é meu Tá galera Esse campo aqui da esquerda Deixa eu até girar rapidão Aqui a tela Deixa eu até girar aqui Tem um campozinho aqui Mas vamos conferir aqui galera Parece tipo um estábulo Alguma coisa Aqui fica os animais Então a gente pode trabalhar Com um plantio Ou até mesmo animais Aqui no jogo Vamos ver se ele abre Será que abre aqui a porteira Ai abre sim galera Que legal Tem um bichinho aqui Que bichinho isso aqui É uma galinha Um galo na verdade Esse aqui é o galo Ai galinha Tá de boa Tá o galo aqui Quase meio dia E aqui tipo É o lugar Onde é que fica os animais Que fica as galinhas Deve ter lugar Onde é que fica cavalo Porco Vamos passar por aqui também Porteira abre Tudo certinho Então é um jogo Muito legal Que eu gostei bastante Sim das opções Que ele tem Vocês vêem aqui Que é bem realista E as galinhas Aqui ó Tá andando aqui De boa Depois vou pegar Essa coletadeira Pra dar um rolezão Aí Pra gente trabalhar Aqui no jogo Que pode ficar também Para o próximo vídeo Tá galera Aqui tem um plantio Tá ó Você pode ver Que tá aqui Meio que as mudas Nascendo Assim já tá Na verdade Eu acho que é grama Parece grama Isso aqui Eu acho que é grama Então vamos lá Pra nossa fazenda principal Vamos vir aqui no pause Ó galera Você vem aqui no pause No menu na verdade E vem aqui equipamentos E vamos pegar o trator E vamos conferir Vamos andar aqui Com o nosso trator Deixa eu botar a câmera Aqui de fora Vamos nessa Aqui vamos dar aquele rolezão Aqui tem a garagem Onde é que tem adubo Também fertilizante Que é bem importante E eu posso comprar também Ou eu posso pegar Um equipamento Que tem aqui na fazenda Vamos lá buscar um equipamento Pra fazer alguma coisa Né galera E aquela casa Se eu não me engano Tem a casinha aqui Deixa eu mostrar pra vocês Do outro lado Deixa eu perguntar A utilização daquela casa Se não me engano Tem como dormir lá Tá galera Você dorme E amanhece o dia Mais rápido Se eu não me engano É isso Então bora acelerar aqui É bem devagarzinho mesmo Se eu estivesse de caminhoneta Era bem mais rápido Mas aqui é meio que a garagem Acho que vou até pegar Depois o quadriciclo Pra dar um rolê Mais rápido Porque esse trator aqui Tá muito devagar Aqui tem uma plantadeira Galera Vamos passar aqui Vamos pegar a tela aqui atrás Legal que tem animação em tudo Tipo essa garagem Todas as portas Abre Vamos pegar aqui Vamos dar resinha Aí galera Vou pegar aqui a plantadeira mesmo Pra dar aquela Plantada aqui Em algum campo Se não me engano Não tem que colocar ainda Nossa Eu esqueci de colocar Eu tenho que vir aqui atrás Agora Eu tenho que vir aqui E colocar ali O plantio Vou pegar aqui a caminhoneta Pra gente dar aquele rolê também Vamos pegar a caminhoneta aqui Aí vamos dar um rolê mais rápido Porque ela anda muito mais rápido Você pode ver Tá bufando fumaça Ali em cima No escapamento Deixa eu deixar a camerazinha Aqui mais estática Um pouquinho mais de lado Se não me engano Na empresa Também tem um jogo de caminhoneta Só de arrancadão Só de aceleração mesmo Tipo de corrida Eu vou mostrar um pouquinho Da fazenda E se vocês quiserem Um outro vídeo Eu chamo meu parceiro Rodrigo Gamer E a gente trabalha Aqui no multiplayer Aqui do lado Tem um campo Não na verdade Eu acho que é um lugar Para as galinhas também E aqui tem mais lugar Para as galinhas Tem um açudezão ali Deixa eu ver se dá Para entrar ali galera Vamos chegar aqui Vamos ver se dá para entrar Deve dar sim né Dá sim galera Tá abrindo aqui certinho É galera Deu para entrar aqui de boa Tem um lagozinho E é bem grande mesmo o mapa Dá uma olhadinha É extenso demais O mapa Acho até maior Que o Farm 2020 É o jogo mais barato Que o Farm 2020 E se vocês quiserem mesmo Baixar o aplicativo Que eu recomendei No começo da gameplay Você pode fazer um cadastro Que você ganha dinheiro Assistindo o vídeo Um negócio sensacional Então era esse vídeo Ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Deixe seu gostei Se inscreva no canal Se não for inscrito Assim você vai ficar Super ligado Nos mega lançamentos Que saem para Android Simuladores e tudo mais Que eu apresento aqui no canal E tchau